Olá, está no ar a teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o MDS. O tema de hoje é sobre o Fórum Nacional de Usuários do Sistema Único de Assistência Social, um movimento social instituído em torno da defesa e da garantia dos direitos dos usuários dos ruas. Você que nos assiste pode participar pelos telefones 0-61-3799-5859 ou 3799-5198 pelo e-mail tele arroba mds.gov.br e pelo twitter arroba mds comunicação sem cedilha e sem tio. Lembrando que as perguntas serão respondidas por nossos convidados no último bloco. Participe, a sua contribuição é muito importante. Neste primeiro bloco contamos com a presença dos conselheiros do CNAS, o Conselho Nacional de Assistência Social e representantes dos usuários dos ruas. Eles também compõem a coordenação executiva do Fórum Nacional de Usuários. São eles, Anderson Miranda, do Movimento Nacional de População de Rua e Aldenora Gonzalez, do Instituto Ecovida. Sejam bem-vindos, muito obrigada por estarem aqui conosco. Olá, Lilia. Nós que agradecemos o Fórum Nacional dos Usuários dos Suas, que agradece o convite. É, nós estamos assim, dizer que estamos felizes de estar aqui, porque isso só demonstra o propósito pelo qual a gente está nessa luta, né, de poder realmente estar efetivando o Fórum e dando visibilidade a ele. O Fórum Nacional de Usuários dos Suas foi instituído na reunião descentralizada e ampliada do Conselho Nacional de Assistência Social, realizado em Salvador, em novembro de 2014. O Fórum, ele é um espaço coletivo de organização política dos usuários dos Suas. Sua finalidade é fazer a articulação política e contribuir para o empoderamento do usuário. O Fórum busca também representar o coletivo dos usuários e das usuárias dos Suas, nas instâncias de discussão, deliberação, pactuação, controle social e gestão nacional dos Suas. Bom, em vista disso, Anderson, como é que nasceu a ideia do Fórum Nacional de Usuários dos Suas? O Fórum Nacional dos Suas, né, eu quero até passar para a minha companheira Aldenora, né, ela estava muito na nona conferência de Assistência Social e ela pode explicar melhor, né, para nós. Então, Aldenora, por favor. Nós, na nona conferência, né, em 2013, mais precisamente no dia 18 de dezembro de 2013, nós realizamos uma plenária do segmento dos usuários e nela nós debatemos a necessidade de organizar o Fórum, mas um Fórum que representasse todo o coletivo dos usuários e que trabalhasse o empoderamento dos usuários e que, em particular, a gente pudesse também incluir os beneficiários, né, porque a princípio a discussão lá se dava em torno só de organização de usuário. E não é bem o que a gente pretende, nós queremos que o próprio protagonista faça parte desse Fórum. Então, essa ideia, a ideia de construção do Fórum nasceu na nona conferência e aí, 11 meses depois, também no dia 18, né, só que de novembro, lá na reunião descentralizada em Salvador, nós tivemos a oportunidade de participar de uma oficina extremamente importante que falava sobre a representação e representatividade dos usuários e lá nós vimos o momento oportuno e nós não poderíamos perder essa oportunidade também de organizar e instalar o Fórum Nacional do Sistema Único de Assistência Social. Então, a conferência, ela deu a ideia e foi consolidada na reunião. Com certeza. Na conferência, nós tiramos uma comissão pró-fórum e na descentralizada, nós estávamos com um número bem representativo desta comissão e aí organizamos e instalamos o Fórum Nacional. E, Aldenora, qual que é o objetivo principal do Fórum e a sua importância para a política de assistência social? Primeiro que o objetivo é justamente empoderar o usuário, fazer com que o usuário entenda a política como uma política de direito e não uma política do assistencialismo, do favor, que ele se sinta cidadão de direito. Esse é o principal objetivo. E a importância, eu não sei particularmente quantos milhões de brasileiros, por exemplo, são beneficiados pelos programas do MDS, mas se imagina você um Brasil, como ficará fortalecido um Brasil com tantos usuários qualificados, capacitados, debatedores, né? E que possam realmente ser protagonista e falar, ter o próprio dom da fala. Isso é muito importante. Então, para nós, acho que o mais importante nesse momento é empoderar o usuário e fazer com que ele se pronuncie, para que ele mesmo se represente. E, Anderson, como está organizado o Fórum Nacional de Usuários? Hoje o Fórum Nacional está organizado pela coordenação de usuários. Nós somos hoje quatro coordenadores, porque estamos no Conselho, mas nós temos outros coordenadores que não estão no Conselho Nacional, mas que têm uma participação no município e no Estado. Nós somos nove hoje coordenadores do Fórum Nacional, onde a gente está discutindo a participação, a organização deste Fórum, para poder chegar no CRAS, no CREAS, no Serviço de Acolhimento, no Centro Pop, beneficiários do Bolsa Família, do BPC, pessoas com deficiência, idosos, crianças e adolescentes, que muitas vezes não votam, mas estão lá acessando o serviço. É a importância de esses representantes levar, de fato, uma voz dos usuários. E esses nove membros, eles são oriundos da onde? Eles são oriundos do Brasil. A gente tem hoje, eu, que componho São Paulo, sou do Fórum Nacional, nós temos o Alceu Pum, da Organização Nacional dos Cegos, de Santa Catarina, Aldenora Gonzalez, do Instituto Ecovida, do Amapá, o Carlos Aju, do Espírito Santo, a Maria José, de Sergipe, a Maria Lopes, de Santa Catarina, o Pedro Reis, da Bahia, e o Samuel, de Minas. A gente tem quase todo o Brasil, as quatro regiões do Brasil, compondo o Fórum Nacional. A equipe do Fórum, né? A equipe do Fórum. E eles trazem as ideias desses estados, dessas regiões, para essa reunião do Fórum. A nossa proposta, a gente começou um pouco do Nacional, para poder organizar os estados e os municípios. Então, a proposta é tirar uma coordenação nacional, para chegar nos estados e municípios, e aí compor um Fórum robusto. Onde você tem representação municipal, onde você tem representação estadual, para levar algumas demandas para o Nacional. Então, a nossa proposta é um pouco, como a gente já está a nível nacional, tirando representatividade pelo Conselho, Nossa proposta é o Nacional vir para os estados e municípios, e tirar, pautar, organizar estados e municípios. E, Aldenora, quais são os princípios fundamentais, já falando em princípios, né? Quais são esses princípios fundamentais do Fórum Nacional de Usuários do SUAS? Quando nós instalamos o Fórum lá em Salvador, a gente debateu no sentido de fazer uma carta que nos orientasse, uma carta de princípios. Essa carta, ela não foi construída no todo, porque a gente vem dialogando para que a gente faça no coletivo, né? Para que a gente ouça os conselhos, ouça os usuários, e vá nas conferências municipais e nas estaduais, e lá coloque a nossa carta para coletar, coletar opiniões, né? Para construir, fazer uma carta, como o Anderson falou, fazer um trabalho robusto, né? Onde a gente possa ouvir todas as pessoas que realmente têm interesse nessa política. Então, hoje, eu quero fazer a leitura, tá? Nós nos fundamentamos por dois princípios. O primeiro deles é o direito à vida com dignidade. Porque nós entendemos que todas as pessoas têm direito aos meios de subsistência, ao saneamento ambiental, à saúde e educação, ao transporte público, à alimentação adequada, ao trabalho, ao lazer, à moradia digna, à informação e, em especial, à assistência social. Aí, nós entendemos também, para que isso se efetive na prática, nós focamos o segundo princípio, que é a gestão democrática, onde os usuários e organizações de usuários têm direito de participar das decisões fundamentais da política. O governo federal, estadual e municipal, através dos ministérios, das secretarias, da autarquias, deve abrir o diálogo com o Fórum Nacional dos Usuários de Suas e os futuros fóruns estaduais e municipais, antes de decidir o destino da política de assistência social. Por que esse segundo princípio, para nós, ele, em particular, é mais importante? Porque esse é o nó dentro da política, né? Dentro do controle social. Porque lá na ponta, dentro dos conselhos municipais, a própria gestão, ela não ouve o usuário. O usuário está ali como se fosse um favor, e não é favor, isso é uma política de direito, e nós precisamos efetivar isso. E essa carta, ela tem acesso, está em algum lugar? Está acessível para a gente ter... Ainda não, né? A nossa assessoria vai disponibilizar no Face, no Twitter, e a gente vai mandar para todos os conselhos municipais, para os estaduais e a todos os usuários que a gente tem acesso, para que eles possam incluir as suas opiniões. Ela não é uma carta fechada. Isso aqui é apenas o início, para que a gente possa construir a carta que vai ser aprovada na Conferência Nacional. Esse é o propósito. É só uma base, né? Essa é só a base. Ela está sujeita a alterações, a crescimos. Com certeza. E qual que é a importância do Fórum Nacional de Usuários neste momento em que se desenvolvem as conferências de assistência social em todo o país, Anderson? E a importância do Fórum é dar voz, é dar escuta, e protagonizar a participação do cidadão, da cidadã, no Sistema Único de Assistência Social. Muitas vezes as pessoas acham que é só receber um cartãozinho, receber o Bolsa Família, e não discutir a política. Nós temos hoje implementada a tipificação. Os serviços, então, formação, capacitação, que serviço esse usuário quer? Qual é o atendimento desse usuário? Muita gente, quando fala do Sistema Único de Saúde, muita gente vai lá, reclama da UBS. E da Assistência Social? Hoje você tem um usuário robusto na saúde, nós precisamos ter um usuário robusto na Assistência Social, que ele possa discutir, dialogar, participar. E a importância desse Fórum é isso, é dar visibilidade, é dar protagonismo, é deles poderem falar. Não é de você, ah, eu te dei isso e você me deve favor. Não deve mais nada. A política de Assistência Social, o Sistema Único de Assistência Social, vem trazendo a garantia do direito desse cidadão. Muitas vezes ele não era ouvido, ele não era escutado, não enxergava. E até hoje, então, nós, o Fórum, a gente quer trazer, de fato, essa importância para ele, de ele participar nas conferências, de ele participar nos conselhos municipais, estaduais, de ele tirar a representação, de ele vir à Brasília, para a décima conferência, trazendo propostas, trazendo melhoria da política. O que é o Bolsa Família para ele? O que ele faz com o Bolsa Família? Qual a importância? Quando ele é desligado, onde ele pode trabalhar, onde ele pode reclamar cartilhas, formação, capacitação? Então, a proposta do Fórum Nacional é de protagonizar, é de garantir, e é de poder chegar a quem é de direito. Então, realmente, essa ideia de que a pessoa não precisa ser representada, ela mesmo tem o direito de ir lá e expor o que ela passa, como que aquele benefício, aquela oferta de serviço, está influenciando na vida dela, seria isso? Claro. Porque muita gente fala que é caridade, o governo não está dando nada, Não é assistencialismo. Não é assistencialismo. Nós temos que romper com essa fala. É direito desse cidadão, dessa cidadã de poder chegar. A gente era, assistente social, era uma coisa de caridade, do pobrezinho. Não, hoje já não. É uma coisa de direito, de porta de acesso. Ela pode chegar no CRAS, no CREAS, no Centro POP, no Serviço de Acolhimento, ser atendido dignamente, poder voltar. E busca ativa. A questão da continuidade da família é poder ser atendida. Ela pode sair do sistema da assistência, mas a qualquer momento, se ela necessitar, a rede está pronta de novo para recebê-la. Essa é a importância do fórum, diz a ela. Você não vai no CRAS, no CREAS, porque ele é bonitinho. Não, você vai lá porque você precisa de alguma coisa. E você chega lá, você tem que ser atendido dignamente, corretamente. Então, a gente tem que falar isso. Essa é a importância que é o fórum nacional, hoje, dos usuários, criado pelos usuários do Sistema Único de Assistência Social. E como é que você, vocês, pretendem dar essa materialidade ao Fórum Nacional de Usuários dos SUAS? Ou seja, como que ele vai funcionar efetivamente? Aldenor. Esse talvez fosse o maior problema, se nós não estivéssemos nos precavendo. A gente já vem dialogando no sentido da efetividade. Primeiro, a questão da visibilidade. É preciso que todos os usuários enxerguem que existe um fórum, não que os representa, mas que eles podem também estar presentes dentro desse fórum, que eles podem dar voz, colocar a sua voz. E segundo, é com relação à estrutura financeira. Não tem, eu já participei de outros fóruns que acabam sendo inviabilizados porque não existe estrutura financeira. O Fórum dos Usuários, ele precisa ser diferente. Totalmente diferente. Os outros fóruns não têm CNPJ. Nós estamos pensando na possibilidade do nosso fórum, é o nosso fórum, o fórum dos usuários, dele ter CNPJ. Porque a gente precisa dar efetividade nas nossas ações. Nós precisamos pensar em encontros nacionais, ações estaduais, seminários, oficinas, rodas de conversa. A gente precisa fazer a escuta. E aí, como é que depois a gente, depois de organizar o fórum nacional, como é que a gente vai sair daqui? Nós somos de diversos estados, de regiões diferentes, Então, a gente precisa se encontrar no mínimo três vezes ao ano, fazer o encontro nacional uma vez por ano, a cada dois anos. Então, a gente já está pensando nessa possibilidade do fórum, para que ele tenha realmente efetividade, que ele tenha CNPJ, que ele tenha uma secretaria executiva, não sei se uma secretaria fixa ainda, mas uma secretaria virtual que dialogue diariamente. Porque a gente precisa ter uma pauta, a gente com certeza vai ter uma pauta muito grande. A gente espera que os usuários realmente participem, para que a gente possa chegar lá na ponta, fazer, exercer o controle social de fato. E é só, Lili, colaborar. Eu acho que também dizer da importância, porque muita gente fala, não, é chapa branca, é ligada, não é. Hoje a gente cobra, cobra da gestão municipal, da gestão estadual. E hoje a gente está, esse fórum começa com uma grande parceria. Parceria do MDS, a gente quer agradecer aqui, da Secretaria Nacional de Assistência Social, SNES, que tem dado força. O apoio. O apoio. Nós estamos indo para as conferências. Onde esse fórum já está dizendo aonde quer participar, a SNES está nos garantindo. Isso é para a gente chegar lá e poder organizar o usuário de fato. Dizer, não, você tem esse papel e vamos junto. Então, a gente não adianta dizer, ah, não, é chapa branca, é ligado ao governo. Nós não somos ligados a ninguém. Nós somos um fórum de usuários que hoje está tendo. O recurso sai da onde? E a rubrica sai da onde? As entidades têm o seu papel de prestadora de serviço. Os trabalhadores de fazer o serviço. E o usuário de cobrar. Eu acho que a política vem nessa forma. Então, a gente quer agradecer aqui muito ao MDS. Como a gente começou com o Fórum Nacional, o MDS está dando todo apoio, a Secretaria Nacional de Assistência Social, todo apoio para nós, para os usuários poderem chegar no serviço. Porque você chega em algum serviço, a porta está fechada. Não, a gente é do fórum. E aí não há esse diálogo. E com esse apoio do MDS, da Secretaria Nacional, a gente chega no serviço, agora a gente chega com a porta aberta para poder discutir, para fazer plenária, para chamar as pessoas, para ir ponderar, para ela ter o transporte, poder chegar lá. Eu acho que é essa benevolência que a gente tem que começar com esse fórum robusto, de cima para baixo, mas que ele vai dar um boom na Conferência Nacional de baixo para cima. É um fórum que representa as necessidades da população. Ninguém ali está representando a não ser isso. A sua não, né? É coletivo. É um coletivo. É um trabalho coletivo. Demais. E só para a gente finalizar, você poderia, porque você falou aqui que gostaria muito de ter um CNPJ, como é que faz a burocracia para isso? É muita burocracia ou você acha que é possível adiantar? Eu acho que não. A questão não é burocrática. É que, historicamente, não existe fórum com CNPJ. Porque os fóruns, eles são constituídos a partir de diversas organizações, né? Mas essas organizações sempre tem uma que tem CNPJ e aí que antigamente convenhava, agora vai ser termo de cooperação, né? Pela nova lei aí do marco regulatório. E no fórum dos usuários, ele já é um fórum diferente. Ele é totalmente constituído diferentemente. Porque ele vai ser composto por organizações e por pessoas, né? Beneficiárias dos programas. Então, pra gente, será muito melhor se a gente tiver um CNPJ. Pra que no futuro, inclusive, isso aí é pensamento de futuro, eu não sei se deveria, mas acho que eu devo falar sim, porque eu, inclusive, a nossa organização tem esse objetivo, né? E nós viemos para o CNES com essa proposta também. Eu acho que é importante eu colocar também, né? de que no futuro nós queremos que os próprios usuários dirijam esse fórum. Não as organizações ficarem representando os usuários, né? No futuro é isso, é o empoderamento do próprio usuário. Ele vai lá, ele tem voz, ele sabe falar. Ele só precisa compreender a política, entender que ela não é favor, né? Se empoderar e falar. Todo mundo tem voz e precisa fazer isso. Então, o CNPJ, ele vai nos possibilitar a poder dar voz para o usuário, porque sem as condições financeiras, nós não vamos poder dar voz a ninguém. Ok, Aldenora, Anderson, a gente continua a nossa conversa daqui a pouco, a gente vai para um rápido intervalo. Bem, e você que nos acompanha, não deixe de fazer perguntas. Os telefones da NBR são 0 operadora 61 3799-5859 ou 3799-5198 ou enviar para o e-mail tele.mds.gov.br E ainda pode usar o Twitter arroba.mds.comunicação sem cedilha e sem tio. Voltamos em seguida. Até já! Estamos de volta com a teleconferência do MDS sobre o Fórum Nacional de Usuários do Sistema Único de Assistência Social. Neste bloco, vamos tratar da importância do processo de articulação e mobilização dos usuários dos SUAS. Você pode participar com perguntas pelos telefones 0 operadora 61 3799-5859 ou 3799-5198 ou enviar para o e-mail tele.mds.gov.br e ainda para o Twitter arroba.mds.comunicação sem cedilha e sem tio. A gente aguarda a sua participação. Nossos convidados deste segundo bloco são Ieda Castro Secretária Nacional de Assistência Social do MDS e Alceu Cun o Conselheiro do CNAS Representante dos Usuários do SUAS e também da Organização Nacional de Cegos do Brasil. Bom, olá, obrigada pela presença de vocês dois aqui com a gente. Olá, eu agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui divulgando, conversando tornando mais público o Sistema Único de Assistência Social e a satisfação maior está falando do protagonismo dos usuários. Estou muito feliz muito satisfeita e muito agradecida também pelo convite do fórum de participar dessa teleconferência. Alceu? Olá nossos telespectadores a Lilian a nossa secretária Ieda dizer que é uma grande satisfação nós podermos estarmos utilizando esse espaço que é tão dinâmico conseguimos chegar nesse Brasil aos lugares mais longínquos e tratarmos de um assunto da maior importância que é o Fórum Nacional de Usuários do SUAS. Então, muito obrigado e que possamos realmente deixar a nossa marca na nossa história e que esse fórum realmente se solidifique cada vez mais e que tenhamos pleno sucesso. Bom, secretária Ieda como que a Secretaria Nacional de Assistência Social ela avalia a instituição do Fórum Nacional de Usuários do SUAS como uma estratégia de mobilização dos usuários? Bom, um dos maiores desafios que a Assistência Social já encontrou desde a sua institucionalidade como política pública com a lei orgânica de assistência social é ter a presença e o protagonismo do usuário nas escolhas nas discussões nas decisões sobre a assistência social. Então, a criação do Fórum Nacional de Usuários ele tem uma simbologia e um significado muito forte para a política de assistência social porque ele vai dando a perspectiva de que ali estamos diante de um cidadão de direito um cidadão o destinatário da política aquele a quem nós oferecemos nós gestores conselheiros estamos lá para oferecer provisões e benefícios serviços que possam atender as necessidades desses usuários. Então, a existência de um fórum marca um novo tempo uma nova era na assistência social de articulação de organização do usuário de participação efetiva do usuário e de uma construção de um movimento nacional para que o usuário de fato assuma esse protagonismo. Então, nós temos muita expectativa boas expectativas de que o fórum vai poder acelerar esse processo que é um movimento que vinha muito lento e que o fórum com certeza vai dar mais organicidade para que os usuários eles se percebam de fato como cidadão de direito no campo da assistência social. E Alceu é possível que os usuários se organizem a partir dos seus próprios estados e municípios e constituam os seus próprios fórums? Pois é, Lilia esse é o nosso grande desafio porque quando nós pensamos em fórum hoje nós temos no Brasil afora muitos fóruns instituídos de diversas políticas de diversos segmentos então o que nós entendemos? O fórum é um espaço de discussão amplo onde você consegue abranger o maior número de pessoas ou de segmentos ou de organizações mas o fórum de usuários eu penso que ele é um fórum que como já disse a nossa conselheira Aldenor no primeiro bloco ele se diferencia dos outros fóruns porque a gente tem essa percepção e esse olhar porque de fato nós vamos estar dentro desse fórum com as pessoas que de fato estão envolvidas diretamente com a política da assistência social que é o próprio usuário quer dizer não é alguém falando por e muitas vezes nos fóruns nós temos isso de algumas pessoas decidirem ou pensarem as políticas para um grupo maior e o nosso desafio maior com o fórum de usuários é que o próprio usuário seja o protagonista que ele já é na política que ele seja também no fórum que ele tenha realmente esse espaço onde ele possa estar trazendo as suas necessidades as suas dificuldades as suas percepções e aí esse é o desafio que nós temos que enfrentar acho que quando a gente pensa em articular o fórum é fazer com que esse usuário que está lá na ponta lá nos serviços lá no CRAS nos CREAS nos centros POP nos centros DIA enfim todas as políticas que hoje são os serviços que são ofertados pelos SUAS porque é o sistema único de assistência social para que ele se perceba não como sendo alguém que está lá por um ah, eu vou lá buscar um favor vou lá buscar uma cesta básica quer dizer isso é uma mediação quer dizer o usuário ele tem que entender que ele está lá por um direito e não por um favor ou porque alguém pensou algo para ele mas que ele está lá com uma política de Estado independente hoje de governo de prefeito de presidente a política da assistência social é algo implantado em âmbito de Estado então através da LOAS que acho que foi o marco nesse sentido e que o usuário precisa compreender isso porque não adianta nós aqui imaginarmos que o usuário vai estar para que ele esteja de fato acho que esse é o grande desafio que o fórum vai ter que pensar nas suas estratégias a partir o nosso auge vai ser sem dúvida em dezembro que nós vamos instituir em nível nacional o fórum oficialmente no âmbito da conferência nacional que acho que esse é um outro momento histórico mas a partir daí que nós possamos chegar nesses municípios e que os usuários localmente se organizem e que a gente possa ter pessoas realmente que abracem essa ideia que estejam conosco e que o usuário consiga ter essa percepção de que ele está lá não só enquanto beneficiário mas principalmente protagonizando e politicamente politizar que ele se empodere desse processo e esse é um momento histórico porque o processo de conferência a teleconferência ela vai dizer para o usuário que está lá participando do seu processo de conferência municipal dizendo para os trabalhadores dos suas a importância de mobilizar os territórios de CRAS de incentivar a participação então o fórum ele pode ganhar capilaridade em todos os municípios e estados essa é a nossa expectativa de que a partir de uma grande rede de mobilização e de apoio e incentivo a gente possa estar construindo no cotidiano do atendimento do serviço a participação do usuário desde o planejamento do CRAS planejar as ações do CRAS com a participação do usuário é estimular esse usuário a vir participar de todos os outros processos até chegar na conferência municipal estadual e na conferência nacional então se desenvolve uma nova cultura no campo da assistência social de que não há só uma dimensão técnica na organização da oferta dos serviços e dos benefícios há também uma dimensão política que é isso que o Alceu falou discutir com quem necessita qual é o tamanho dessa necessidade que serviços pode atender melhor a essa necessidade então isso é um processo é um momento novo um momento histórico muito importante no campo da assistência social e que o fórum está despertando isso e nós esperamos até com essa conferência com a participação das pessoas que estão lá do outro lado a gente possa estar mobilizando estimulando fomentando o desejo de participar a participação ela é um processo que tem que ser vivida vivido intensamente em cada momento então você não ensina a participar você participa e nesse processo é um processo pedagógico você vai democratizando as relações você vai horizontalizando vai criando instâncias espaços de diálogo então isso é muito importante então o fórum nesse momento histórico de conferência ele tem também esse sentido de dizer para o usuário participe desde o iniciozinho lá na pré-conferência nas plenárias locais e aí esse processo esse movimento vai crescendo e vai se criando uma grande onda de protagonismo do usuário que pode se consolidar a partir da iniciativa do fórum acho que é bem importante essa reflexão Ieda no sentido de nós deixar assim bastante claro que muito embora o fórum seja de usuários mas nós queremos conosco nesse processo os trabalhadores as organizações porque acho que esse processo é o conjunto de tudo isso que vai fortalecer a participação do usuário quer dizer porque é o trabalhador lá no CRAS que recebe o usuário que ele tenha também esteja imbuído desse propósito de apresentar para o usuário que existe o fórum de não só fornecer o serviço mas de fato além do serviço o que vem por trás desse serviço eu acho que esse empoderamento é a nossa grande sacada que vai fazer com que o fórum realmente se estruture é a meta e é o que vai realmente é o alicerce de tudo que vai fazer com que esse fórum realmente seja permanente porque nós estamos de passagem enquanto conselheiros dois anos de mandato mas a gente quer a nossa militância acho que esse é o que a gente tem que buscar sempre que esse processo seja contínuo nesse sentido Secretaria Eda como a senhora analisa a participação dos usuários na consolidação dos ruas Olha Lini aquilo que eu falei anteriormente quando o gestor ele elabora uma política com base nas necessidades da população ouvindo a população ele tem muito mais chance de acertar do que a gente de forma tecnocrática fazer um diagnóstico frio dos números e achar que ali a gente tem uma foto da realidade que realmente traduz a dinâmica da realidade então é isso o usuário nos ruas ele vai dar mais qualidade ao serviço não só na proposição mas na capacidade que ele vai ter de reclamar de reivindicar de manifestar o seu pensamento e o planejamento na assistência social que também é uma novidade na política de assistência social ela requer a participação não é só daquele usuário que já é que já recebe o benefício ou tem acesso ao serviço mas de todas aquelas pessoas em situação de pobreza ou de falta de acesso a direitos pessoas que tem direitos violados essas pessoas elas devem participar desse processo então o fato de ser usuário da assistência social ela é uma conjuntura que ela pode ser hoje e pode amanhã não mais acontecer como foi dito pelo Anderson no bloco anterior a situação de rua não é uma situação permanente ela é uma situação conjuntural provisória então ele o fato de ser usuário não é porque ele usa o serviço é porque ele vive numa sociedade tão desigual e às vezes as oportunidades tão difíceis que ele passa a ter necessidade da assistência social então potencialmente toda a população brasileira em situação de desigualdade social ou racial ou que sofre qualquer tipo de violação ele é um público prioritário da assistência social ainda tem aquele público tradicional que são as pessoas idosas que pelo simples fato de serem idosas já vivem uma situação de vulnerabilidade social pela questão geracional a criança e adolescente as mulheres que são provedoras e cuidadoras elas podem hoje não estar acessando o serviço porque não teve a informação mas ela é potencialmente uma usuária da assistência social o trabalhador que está desempregado o trabalhador que não conseguiu oportunidades então o público que precisa da assistência social que a gente chama de usuário pode ser aquele que já acessa o serviço e pode ser aquele que potencialmente por uma conjuntura ele pode acessar e aí é importante que os movimentos organizados no bairro também participem as associações comunitárias os movimentos de pessoas com deficiência de pessoas idosas então para nós a participação do usuário é esse conjunto de pessoas que podem acessar que podem reclamar e que podem reivindicar e podem propor que serviços e benefícios podem ampliar a proteção social dessas pessoas e Alceu como que os usuários estão se mobilizando para as conferências de assistência social e ainda mais uma pergunta o fórum ele vai participar dessas conferências estaduais e municipais nós claro acho que estrategicamente nos valemos esse ano desde os municípios até lá em dezembro de 7 a 10 de dezembro onde nós teremos a nossa décima conferência nacional de assistência social então nós aproveitamos toda essa estrutura de conferência de conferencial principalmente nos municípios nós estamos através de um apoio da Secretaria Nacional de Assistência Social participando das conferências nas capitais claro que gostaríamos de poder estar nos mais de 5.700 municípios do nosso país mas isso nesse momento é humanamente impossível nós estarmos em todas essas conferências para que pudéssemos mobilizar os usuários de todos esses municípios então nós estamos nesse primeiro momento indo às capitais onde nos é possível também porque dado ao calendário muitas conferências são simultâneas então isso nos impossibilita de estarmos ao mesmo tempo em mais de uma conferência mas queremos assegurar que nas conferências estaduais vamos fazer um esforço sobre-humano de estarmos em todos os estados para que possamos já ter um termômetro de como virão dos municípios como virá essa participação dos usuários e que na conferência nacional nós possamos realmente como um marco histórico termos um número muito significativo de delegados usuários na conferência nacional porque aí isso vai de fato solidificar o nosso fórum porque conferência ela ocorre de dois em dois anos mas normalmente o que acontece a conferência ela se instala ela acontece e não acontece a continuidade o controle social o que o que que é a conferência você vai conferir o que que se fez e o que se almeja para o próximo período e em especial esta conferência a décima conferência que ela tem como tema central o planejamento para dez anos inclusive ela traz isso no seu tema consolidar o SUS de vez rumo a 2026 então esse é o desafio que nós possamos planejar durante dez anos o que que nós queremos no âmbito da assistência social avaliarmos o que temos e temos muito eu acho que nesse país nunca se fez tanto na área da política da assistência social como vem se fazendo sabemos que os desafios ainda são muito grandes do nosso país com dimensões continentais com essa grande diversidade que temos e a política da assistência ela vem sem dúvida com esse viés de respeitarmos toda essa diversidade então é muito difícil você pensar políticas com esses elementos todos e planejarmos isso para dez anos então esse é o desafio que enfrentamos nos propomos e gostaríamos de convocar nem convidar é convocar mesmo que o usuário participe nas suas conferências municipais participe nas conferências estaduais e que esteja conosco na conferência nacional para que possamos realmente fechar com chave de ouro esse 2015 e não fechá-lo no sentido de encerrar as ações mas que o 2016 realmente possamos efetivar de fato o fórum e com todo esse envolvimento esse empoderamento para a gente fechar esse bloco rapidinho secretaria a secretaria nacional de assistência social irá apoiar o fórum nacional na verdade o ministério de desenvolvimento social e combate à fome já vem apoiando as iniciativas do fórum como coordenador nacional da política de assistência social cabe ao ministério através da secretaria nacional de assistência social estimular a participação do usuário isso não é fácil aqui de cima porque há um distanciamento muito grande entre o coordenador nacional da política e os usuários porque o serviço se opera lá na ponta lá no município onde ele mora daí a necessidade de que a rede toda todo o sistema ele consolide o pacto e cada gestor garanta a participação do usuário no conselho amplia a participação popular no conselho essa é uma determinação orientação do ministério então nosso apoio ao fórum é um apoio logístico é um apoio técnico é a iniciativa nossa de fomentar para que todos os conselhos 100% dos conselhos municipais e conselhos estaduais tenham a presença segurada do usuário ou da usuária de que seja uma participação legítima de que a gente não fique permaneça escutando do usuário me chamaram para uma plenária para participar de um conselho e eu não sabia o que era o conselho então é importante divulgar informar comunicar fazer com que o usuário divulgue faça uma carta dos serviços uma carta dos benefícios diga como é que participa a gente tem um desafio de criar as ouvidorias então o MDS como coordenador nacional a SNAS como sendo o meio que o ministério tem para fazer essa coordenação estamos plenamente ali do lado o que for necessário para que o usuário ganhe voz ganhe vez seja de fato o protagonista da política de assistência social nós faremos ok agradeço o esclarecimento de vocês a gente vai precisar fazer mais uma pausa secretaria obrigada obrigada pela oportunidade e ao seu a gente se vê no último bloco ok obrigado Lili até mais que você ainda pode participar é só fazer perguntas pelos telefones 0 operadora 61 3799 5859 ou 3799 5198 ou enviar para o e-mail tele arroba mds ponto gov ponto br ou pelo twitter arroba mds comunicação sem cedilha e sem tio voltamos já já Música 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 Estamos de volta com a teleconferência do MDS nesse bloco vamos continuar esclarecendo sobre o Fórum Nacional de Usuários do Sistema Único de Assistência Social participe com a gente e via perguntas para os telefones 0 operadora 61 3799 5859 ou 3799 5198 pelo e-mail tele arroba mds ponto gov ponto br e ainda pelo twitter arroba mds comunicação sem cedilha e sem tio lembrando que as perguntas serão respondidas por nossos convidados no último bloco participe em riqueza nosso debate conosco novamente aqui no estúdio o conselheiro da CNAS Anderson Miranda do movimento nacional de população de rua e estamos recebendo a professora da Universidade Federal de Santa Catarina Luziele Tapajós assessora do Fórum Nacional de Assistência Social Olá sejam bem-vindos estou grata por recebê-los aqui eu que agradeço Lídia mais uma vez nossa alegria toda nossa estar aqui conversando com você sobre esse assunto tão importante então professora Luziele pelo que a gente ouviu né o que se espera da constituição do Fórum Nacional de Usuários é a possibilidade justamente da articulação política nacional desses usuários como é compreender esse movimento qual a sua importância para a política social e como que a universidade pode se colocar como parceira nesse processo olha só só a ideia da articulação desses cidadãos desses sujeitos de direito em torno de uma luta de uma garantia de um direito que é seu já é uma força política de grande magnitude né se a gente imaginar que o SUAS hoje atinge em torno de 60 milhões de brasileiros nós estamos imaginando uma força política nunca antes ainda organizada exatamente então esse fórum ele tem que ser compreendido assim nessa dimensão com uma força que se organiza para que o SUAS efetivamente para que o Sistema Único de Assistência Social ele garanta o direito a que ele se propõe né de forma que a política de Assistência Social ela se torne não uma política de enfim como historicamente vem sendo vivenciado uma política de segunda linha de segunda categoria mas sim uma política absolutamente essencial para o povo brasileiro hoje né então a partir de 2003 a partir da Constituição Federal quando a Assistência Social ela é reconhecida como política de Seguridade a partir da Lei Orgânica da Assistência Social que regulamenta esse direito e a partir do Sistema Único de Assistência Social é nada mais apropriado né do que essa articulação nacional dos usuários desses cidadãos que tem este direito afinal de contas a política de Assistência Social ela é direito de todos né a quem dela necessitar é nada mais apropriado que esses sujeitos de direitos se reúnam no entorno dessa luta dessa garantia e em alguns momentos dessa resistência né e Anderson como é que você avalia hoje a situação dos usuários hoje a situação dos usuários a gente tem uma precariedade ainda né acho que o Alceu coloca muito bem o tema da conferência e nós temos o subtema da conferência os suas que temos e os suas que queremos o que nós queremos de fato né uma política né um serviço de qualidade então a partir do momento que esse fórum começa a escutar os usuários trazer demanda no município no estado né a gente quer também um CRAS um CRAS itinerante não é que o usuário tem que chegar até o serviço ele não consegue ele não tem transporte mas como o serviço chega até esse cidadão até essa cidadã né então a importância do usuário é que ele começa a participar que ele começa a sair da invisibilidade que ele começa a entender né a política e o seu papel porque muitas vezes você fala não o CRAS fica em tal lugar ele não vai chegar o CRAS de tal lugar né lá do Iapoque lá do Chuí ou lá de tal lugar porque ele não tem condições de chegar mas quando o CRAS o CRAS vai até ele olha que empoderamento ele começa a se sentir cidadão é isso que nós queremos de importante de direito visível de qualidade que ele possa né muitas vezes então a nossa essa é a importância quando você não consegue chegar né no cadastro mas o cadastro consegue chegar a você o usuário começa a falar olha eu fui atendido tal lugar tal lugar assim você começa a romper endereços né começa a romper aquela coisa que você tem aquela burocracia que você tem que em tal lugar nós não queremos mais a burocracia nós queremos um serviço que ele possa se achegar então essa é a importância né dos usuários dele poder falar né Lílio eu quero só lembrar 2013 pra nós principalmente pros usuários do SUA teve uma manifestação muito grande por política pública mas não se ouviu falar do sistema único de assistência social nós ouvimos o clamor da sociedade mais por saúde mais por educação mas esqueceram de falar mais por assistência social e é essa a importância desse fórum nacional de empoderar o usuário pra que nos próximos atos eles digam não melhoria do CRAS do CRES melhoria do centro pop melhoria do do BPC a pessoa com deficiência ela poder ter continuidade de receber o benefício de prestação continuada né a pessoa que recebe o Bolsa Família não só o 75 mas o que ela faz a entrega do cartão tudo isso é importante isso não foi no clamor de 2013 então nós hoje usuários principalmente nós nacional sentimos essa necessidade né havia uma estimulação só da saúde da educação e da outra política né que é a assistência social que dá o protagonismo que faz esse cidadão deixar de ser invisível e se tornar visível na sociedade é isso que nós queremos aqui alarmar e colocar e a gente está passando por um processo contemporâneo onde no Brasil sobretudo que é exemplo para o mundo né então você você efetivamente garante direitos antigamente até muito pouco tempo sequer mencionados você tem hoje um orçamento na área social do Brasil que é que significa a a o empoderamento o protagonismo de milhões de brasileiros isso é inegável não é então é absolutamente necessário que essas pessoas consigam compreender este momento quer dizer você não melhorou a sua vida você não se tornou protagonista está dela da sua vida porque alguém achou que seria interessante porque existe uma política pública que foi garantida sim por um projeto de sociedade encaminhado por um governo foi a partir de 2003 o SUAS ele é uma deliberação da conferência de 2003 que foi encampado no projeto do primeiro governo Lula e vem sendo acrescentado e vem sendo amadurecido quer dizer existir um fórum nacional de usuários do sistema único de assistência social hoje significa reconhecer o amadurecimento da política social do Brasil e professora Luziele como o que que está como linha do horizonte as ações prioritárias do fórum nacional de usuários do SUAS eu até acabei não respondendo a sua pergunta inicial de uma maneira completa eu tenho muito orgulho de ter sido chamada de ter sido de poder participar desse processo com os usuários do SUAS da formação do fórum nacional como uma atividade da da extensão da Universidade Federal de Santa Catarina do Departamento de Serviço Social porque a universidade é justamente isso ela não pode ficar encastelada apenas na construção do conhecimento e da formação ela está no mundo ela está na ela faz parte ela produz ela forma ela movimenta ela é um movimento social por excelência né então nesse sentido estar com eles é muito mais aprender do que assessorar na verdade eu acho que eles que me assessoram a estar melhor na universidade formando os profissionais que saem da universidade para trabalhar no SUAS inclusive e quando da reunião descentralizada onde tudo começou os usuários elegeram três prioridades para o primeiro momento a primeira disseminar a ideia do fórum disseminar a ideia nos estados e nos municípios com a constituição de comissões pensando na fundação de fóruns municipais estaduais ou seja disseminar a ideia dessa força política dessa força social desse movimento social a segunda prioridade é justamente elaborar uma carta de princípios que eu já quero avisar aqui a todos que nos assistem que estará à disposição do público no blog do fórum nacional que eu quero se você me permitir dizer é o endereço é fórum nacional fórum usuários suas ponto org fórum usuários suas ponto org esse é o blog é o endereço do blog e o e-mail é fórum usuários suas arroba gmail ponto com através desses dois endereços vocês vão poder estar participando de uma espécie de construção pública porque tudo contribuindo exatamente tudo que o movimento que coordena atualmente o fórum faz é de uma maneira muito coletiva muito muito conjunta não é muito colegiada não existe aí uma determinação vai ser assim vai ser assado então esse processo de construção é muito importante então nesse endereço a gente vai disponibilizar a carta de princípios justamente para que a comunidade para que os usuários gestores técnicos trabalhadores possam estar construindo junto essa carta e a terceira prioridade finalmente é justamente como disse o Alceu na décima conferência nacional em dezembro de 2015 eleger a coordenação nacional definir a carta de princípios votar essa carta de princípios debater essa carta de princípios com todos os usuários que estiverem presentes na conferência enfim com todos os os delegados e todos os participantes da conferência sempre pensando nessa perspectiva não há não há uma burocracia emperrada engessada nesse formato de fórum que os usuários estão pensando por isso mesmo se pensa em uma administração muito leve onde como disse o Anderson nós não estamos tratando com qualquer com uma situação normal nós estamos tratando com um sujeito de direitos que não sabe que tem direitos que ainda precisa descobrir-se cidadão de direitos e sobretudo que precisa organizar como eu disse para resistir para garantir e para lutar por aquilo que lhe é devido efetivamente e Anderson o que se pode dizer aos usuários neste momento em que há essa mobilização nacional em torno da defesa dos direitos a gente tem que dizer para o nosso companheiro e companheiras usuários para participar vamos participar vamos opinar vamos dizer muitas vezes quando a gente chega para falar a gente desculpa eu vou falar sério cala a boca aqui você não pode falar fecha a porta você está excluído é essa a importância se ele não consegue participar lá naquele serviço que ele vá para o fórum que ele crie o fórum que ele participe tem cidades ainda que não tem representação no estado de usuários em conselhos que ele traga para nós enquanto representação nacional que ele possa participar ninguém está lá dando para ele um cafezinho porque achou ele bonitinho ou bonitinha não é de direito desse cidadão alimentação a qualidade do serviço vamos participar eu hoje represento o segmento a conselheira Aldenura que estava aqui representa um outro segmento o conselheiro Alceu representa um outro segmento da pessoa com deficiência um segmento da família um segmento da população invisível de rua a gente tem que unir essa voz unir e dizer gente vamos participar vamos estar junto o trabalhador hoje não pode dar assistência social não pode ser um cara que sai do sistema carcerário porque vai trabalhar porque a assistência está pagando isso ou aquilo não ele tem que ser formado capacitar as ruas capacitar esse trabalhador capacitar esse usuário capacitar a gestão profissionalizar para a pessoa entender que serviço que temos que serviço que queremos o CRAS que temos o CRAS que queremos e ele tem que participar opinar e dizer não é caridade assistencialismo é política do sistema único de assistência social da lei orgânica é uma lei hoje robusta de qualidade há 10 anos se construiu essa política e hoje precisa ouvir ela é como o conselheiro eu disse ela hoje está aí para nós e nós precisamos opinar que suas que temos que suas que queremos e é você usuário usuária que tem que dizer é você usuária usuário que tem que ligar lá para o disque do MDS falar olha não foi cortado meu bolso foi isso por que foi cortado e nós juntos né esse fórum junto poder fortalecer a importância desse fórum e também é tirar representação e representatividade muitas vezes nós conselheiros não conseguimos chegar aqui em Brasília para a eleição do CNES e é nessa organização que a gente vai tirar representação pelo fórum municipal representação nos fóruns estaduais e representação no nacional para compor o conselho nacional que a gente não fala ah não eu sou da rua eu vou representar a rua não eu estou representando o usuário do sistema único de assistência social eu vou lá defender uma pauta comum uma pauta de todos um interesse coletivo um interesse coletivo é por isso da criação desse fórum nacional não é para defender só a população de rua de forma nenhuma para defender a criança e adolescente as mulheres vítimas de violência mulheres que estão ainda na vulnerabilidade as pessoas com deficiência que estão lá que não são acessadas ainda no seu serviço é um coletivo maior então o fórum não vem para defender uma demanda só de um grupo é de todos os grupos que são atendidos no sistema único de assistência social e considerando que existem os conselhos de assistência social como que essa mobilização por meio do fórum nacional de usuários do SUAS ele fortalece a presença dos usuários no controle social do SUAS professora eu tive a oportunidade e a honra de representar o ministério do desenvolvimento social até bem pouco tempo no conselho nacional de assistência social no CNAS e ali a gente vê justamente essa dificuldade que o Anderson fala o usuário ele efetivamente não se acha capaz de estar no espaço de conselho de controle social do sistema único de assistência social e isso é uma consequência de anos de séculos de décadas de centenas de anos de uma desconsideração mesmo desse usuário na sua capacidade de participar de opinar e de construir é como se ele não fosse é como se não fosse necessário que o usuário construísse esse direito controlasse esse direito o controle social é uma das mais eficientes formas hoje de gestão de política pública então é muito importante que todos os segmentos componham um conselho o trabalhador com a sua pauta as entidades prestadoras de serviços com a sua pauta e o usuário com a sua pauta e nesse sentido Lilian eu convoco mesmo os colegas trabalhadores do SUAS que também tem um fórum nacional articulado as entidades a reconhecer a importância do usuário nesse espaço de conselho e sobretudo os gestores porque nós temos hoje um processo de educação permanente no sistema único que chega ao usuário então a organização do usuário hoje ela e os próprios usuários precisam estar nesse espaço para dizer efetivamente sobre qualidade de serviço sobre as suas demandas sobre as necessidades sociais qual que é a grande diferença do SUAS para o passado o SUAS ele olha para as necessidades sociais e não para as necessidades individuais ele olha para o coletivo ele garante uma política que é uma política para um coletivo e se o usuário não está no âmbito do controle social o controle social fica manco ele fica deficitário então eu de fato faço essa conclamação aos nossos colegas trabalhadores e gestores para olhar para essa composição o usuário um conselho de assistência social sem usuário ele não é um conselho completo efetivamente professora Luziele Anderson a gente vai precisar fazer mais um intervalo agradecemos as explicações de vocês e no próximo bloco nossos convidados responderão as dúvidas do público ainda dá tempo de participar os telefones da NBR são 0 operadora 61 3799 5859 ou 3799 5198 você também pode enviar perguntas para o e-mail tele arroba mds ponto gov ponto br ou ainda pelo twitter arroba mds comunicação sem cedilha e sem tio nós voltamos em instantes não saia daí voltamos com a teleconferência do ministério do desenvolvimento social e combate a fome este bloco será destinado a responder as perguntas enviadas por vocês que estão nos assistindo e para esclarecer as dúvidas contamos com a ajuda dos nossos convidados a conselheira do CNAS Aldenora Gonzalez do Instituto Ecovida e o conselheiro do CNAS Alceu Cun da Organização Nacional de Cegos do Brasil os dois fazem parte da coordenação executiva do Fórum Nacional de Usuários do SUS obrigada pela participação aqui com a gente nós é que agradecemos por mais oportunidades então vamos obrigado mais uma vez vamos para as perguntas não é? vamos lá de Marta Soares Niterói Rio de Janeiro como eu posso participar do Fórum Nacional de Usuários do SUAS eu preciso criar um fórum no meu município? Aldenora é a orientação que a gente dá para todos os usuários é que eles se organizem nos municípios saiam façam primeiras reuniões nos CRAS né conversem entre eles dialoguem e constituam os fóruns municipais e nós aqui na qualidade de Fórum Nacional de coordenação executiva nós temos o compromisso nós já entramos com esse compromisso né de apoiar essas coordenações se não pudermos ir lá mas dialogar por e-mail né pelo face pelo blog por onde por qualquer outra mídia né que a gente tenha disponível que é justamente para fomentar então eu oriento que ele mande já quais são as suas dúvidas envie para o nosso e-mail para que a gente possa já começar a orientar a organização desse fórum com certeza Alceu a Patrícia Medeiros Salvador Bahia quais propostas o fórum pretende levar para a conferência nacional de assistência social Olá Patrícia muito obrigado pela sua pela sua intervenção e acho bastante importante esse seu questionamento e uma das propostas é que realmente a partir do fórum nacional oficialmente instalado na conferência nacional que os seus que os estados e os municípios também sigam sigam essa nossa ideia vou trazer um pouquinho lá o nosso lema da pessoa com deficiência siga essa ideia mas de fato é isso né porque o fórum nacional por si só ele não vai acontecer se nós não tivermos o envolvimento nos estados e nos municípios então acho que essa é a primeira grande proposta né e resgatando um pouco a fala da conselheira Aldenora é justamente isso né eu acho que é importante nós dizermos aqui que o fórum ele não tem aquele caráter de como por exemplo eu criar uma entidade no município que eu tenho que ir lá no cartório registrar estatuto ir lá no município ter alvará de funcionamento né o fórum ele não tem esse caráter então a facilidade de você se organizar é nesse primeiro momento é muito mais fácil né então é bem isso mesmo você ir lá nos serviços né e trazer esse usuário e a partir daí eu acho que utilizar esse nosso espaço do blog né o fórum o fórum usuários suas.org onde nós temos esse espaço justamente para que vocês coloquem as propostas né o fórum ele não vai ser de cima para baixo no sentido de não é isso e ponto né o fórum de usuários ele é o inverso né a base é que deve nos alimentar para que a gente possa né em dezembro trazer o que vem dos municípios né a gente pensa ainda no mês de novembro possivelmente fazer uma reunião ampliada né olhando para as conferências estaduais pós-conferências estaduais né do que nós já tivermos de representação de delegados usuários nas conferências estaduais fazer uma reunião ampliada justamente para construir isso né então dizer que nós vamos ditar as propostas não as propostas deverão vir de vocês né e contamos muitíssimo né o conselheiro Anderson já falou isso muito aqui né e eu reforço de novo convocar os usuários para que estejam juntos conosco nessa organização toda é e eu gostaria de complementar dizer a Patrícia que a partir de amanhã né a nossa base da carta de princípio já vai estar disponível no blog justamente para isso para que não seja uma proposta dessa coordenação mas que seja uma proposta construída com todos aqueles que querem construir conosco né que tem essa disposição de construir uma política sólida então é isso que a gente quer que as pessoas que estão fazendo as perguntas e aquelas que não que não perguntaram né mas que estão nos assistindo que construam conosco a nossa carta de princípio porque essa base ela vai dar sustentação para os próximos passos por exemplo eu assim eu gosto de ser muito ousada eu acho que o fórum tem que ser ousado por exemplo já apontar que no ano no próximo ano em 2016 a gente possa fazer um grande encontro nacional e convide a presidente da república participar conosco para nos ouvir né para dialogar conosco assim como dialoga com todos os outros segmentos que dialogue com o fórum dos usuários também com certeza continuando com você Aldenora o José Ferreira Belém do Pará como os usuários podem contar com o fórum nacional de usuários do SUAS José muito obrigada pela pergunta meu parceiro lá do norte né o seu Dama Par e ó José a gente como eu já falei anteriormente nós o compromisso do fórum é esse é da sustentação as demandas que vierem dos municípios que vierem dos estados né e a gente está aqui se colocando à disposição mandem quais são os questionamentos de que forma você quer participar como é que você pode contribuir nós queremos construir esse fórum ele tem que ser construído nós apenas começamos aqui por cima porque houve uma necessidade a gente não podia perder aquele time né agora não agora é hora de se juntar de unir todo mundo e de construir junto então mande seus questionamentos eu vou estar em Belém do dia primeiro ao dia 5 né posso passar meu contato posso passar meu telefone e aí fique à vontade pode anotar o dvd 96 telefone 991 95 3737 pode me ligar e eu estarei à disposição ótimo Aderaldo de Montes Claros Minas Gerais Alceu para você de que forma os usuários podem interagir com o Fórum Nacional de Usuários excelente pergunta agradeço o nosso mineiro Minas Gerais sempre um grande destaque nas participações na própria organização da política da assistência Belo Horizonte muito bem organizado lá e então hoje é uma mídia bastante recente ainda semana passada entrou no ar o nosso blog então ele é ainda um pouquinho conhecido por poucos mas estamos divulgando hoje já em rede nacional então acho que isso já é um grande avanço então de novo repetindo o nosso endereço é fórum usuáriosuas.org fórum usuáriosuas.org sem os acentos como é de hábito já nos endereços eletrônicos e o nosso e-mail é o fórum usuáriosuas arroba gmail.com e muito brevemente teremos o nosso facebook que possivelmente seja com a mesma nomenclatura nós estamos só fazendo os ajustes técnicos mas de todo modo essas são as nossas mídias e hoje nós precisamos sem dúvida utilizar essas mídias de comunicação então utilizem ao máximo estejam à disposição e que a gente recebe com muito carinho as contribuições de todos vocês outro questionamento aqui o fórum não seria uma forma de engessar entre aspas um movimento social é uma pergunta de Rosilene Silva Serra Talhada Olá Rosilene pelo contrário pelo contrário acho que o fórum o fórum ele vem da vida ele vem da voz a todos os protagonistas dessa política todos os movimentos sociais eles se organizam através dos sindicatos das ONGs das federações das fundações mas não existia ainda uma organização que falasse a linguagem da população de rua no coletivo eu falo que juntasse todas essas população de rua as pessoas com deficiência as mulheres por exemplo eu represento no Conselho Nacional indígenas quilombolas eu sou ribeirinha né então defendo defendo essa política lá eu acho que esse é o momento da gente juntar todos e fortalecer o movimento social o Anderson falou por exemplo no ano passado aconteceram diversas mobilizações nacionalmente mas em nenhuma delas não tinha ninguém ali com cartazinho né eu quero que melhore o CRAS eu quero que melhore o CRES né não houve isso nós tivemos diversos avanços e também isso também não foi não foi reconhecido é importante que a gente reconheça e falando no reconhecimento eu não posso deixar de passar perder essa oportunidade de assim parabenizar o MDS pela política por exemplo que foi implementada na região norte né da lancha da assistência social você não imagina a qualidade que dá para o serviço fazer buscativa daquelas pessoas que moram na beira dos rios né que não consegue chegar à cidade então dizer para para a pessoa né que fez a pergunta de que pelo contrário o fórum ele vai legitimar esses sujeitos de direito ele vai fortalecer todos os movimentos sociais nós só temos a ganhar com isso com certeza Elisa Martins de Aracaju qual que é a importância de capacitar o usuário para que ele tenha uma participação qualificada na defesa dos seus direitos ao seu Elisa né isso Elisa Martins ok Elisa olá tudo bem obrigado pela sua intervenção acho que isso é o grande desafio já coloquei isso na minha na minha fala no segundo bloco né porque hoje o que o usuário ele se encontra como usuário apenas né e aí a capacitação é justamente isso é você informar para o usuário o porquê dessa política por que ele está recebendo o Bolsa Família por que ele está recebendo o BPC por que ele está usando o serviço de CRAS de CREAS né então a capacitação vai realmente empoderar ele de todo esse conhecimento né então isso acho que é fundamental para que o usuário realmente se sinta incluído nesse processo e participe de forma efetiva né então a capacitação sem dúvidas que é é o segundo momento que o fórum vai ter que pensar de como criar essa rede de capacitação né daqui a pouco nós utilizarmos a rede do capacita suas né pensarmos módulos específicos para o usuário né mas sem dúvidas que é o grande diferencial que vai ser esse fórum capacitando esse usuário né Ana Clara de Campo dos Goitacazes Rio de Janeiro o que se pode dizer para os usuários neste momento de mobilização o que se espera dessa mobilização em torno do fórum nacional e o que se espera dos usuários nas conferências de assistência social acho que os dois podem responder né começando aqui pela Aldenor e depois ao seu complemento com certeza é Ana Clara primeiro dizer assim que o que a gente espera dos usuários hoje a gente espera que os usuários se mobilizem participem mais dos debates o Anderson já colocou muito bem anteriormente aqui né é de que o usuário ele não pode ir só para um espaço de debate para ficar escutando para legitimar propostas que vêm de outros segmentos nós precisamos estar empoderados e para isso a gente precisa participar então a gente precisa que os usuários se mobilizem estejam presentes nas conferências ainda estão acontecendo algumas pré-conferências né que participem das conferências municipais que estejam presentes nas conferências estaduais que levem propostas que reclamem daquilo que ele achar que não está correto né chega lá é a voz dele ele tem autonomia para isso e ele precisa compreender isso então ele precisa ir para as conferências estar presente e falar um pouco mais eu não sei se a gente vai ter um outro momento mas a gente está se preparando por exemplo hoje nós temos nós contamos com um apoio extremamente importante dentro do fórum o fórum ele já eu digo que ele já nasceu grande ele já nasceu forte gigante né porque a gente conta com uma parceria muito importante nessa na nossa estruturação que é a assessoria da professora Luziele né lá de Santa Catarina que já tem um projeto de extensão aprovado pela universidade né e que vai vai estar colaborando conosco desde a nossa da nossa estruturação e vai nos apoiar muito mais vai dar gás para isso vai nos ajudar nos orientar nos organizar né nós temos agendas nossas agendas elas são muito eu não sei se flexíveis mas são pesadas demais né porque a gente está em diversos momentos em determinados tempos e aí essa assessoria da professora Luziele ela vai nos ajudar a organizar né os nossos pensamentos a gente vai sentar sempre rotineiramente né estar conversando para para fazer essas conversas para justamente a gente dar esse suporte que o usuário lá na ponta está precisando né porque às vezes trazem trazem questionamentos que nem sempre a gente talvez possa responder de pronto mas aí no coletivo a gente se junta reúne com a nossa assessoria né que linda essa palavra viu professora Luziele a gente tem muito prazer de você estar nos assessorando com todo esse conhecimento essa bagagem esse comprometimento com essa política né então dizer aos usuários que nós estamos organizados aqui em cima mas nós precisamos que os usuários também se organizem lá na ponta né para a gente poder dar as respostas que carecemos é acho que para finalizar realmente é isso né que o usuário lá na ponta lá no município independente do porte do município se organize porque essa voz é que a gente aqui em cima no fórum nacional quer ouvir quer fazer com que essa voz chegue para na conferência nacional e não só na conferência como eu disse antes né mas que esse fórum seja permanente além de conferência né que ele faça parte sim de todas as outras conferências que virão mas que ele seja sólido e que ele consiga se organizar nesse sentido né com essa com essa pretensão né de que não seja um espaço só em razão da conferência né a própria eleição dos usuários para os conselhos municipais né acho que bem importante dito aqui já muitos conselhos infelizmente ainda não tem participação de usuários né então esse acho que é um outro grande objetivo do fórum para que todos os conselhos tenham a participação do usuário independente de o tamanho do município do tamanho do conselho né mas a participação do usuário sem dúvida é fundamental de extrema importância porque o conselho de assistência social qual é o objetivo maior dele é o usuário então ele é o usuário da política beneficiário da política então ele tem que estar lá ele tem que estar lá sendo ouvido ele tem que estar lá tendo um espaço de proposição e com esse intuito então ele tem que estar dentro do conselho como conselheiro né para a gente ir finalizando Aldenora Luiz Alberto Fonseca do Campo Grande Mato Grosso do Sul ele questiona os usuários dos SUAS eles possuem né na verdade ele já começa falando que os usuários dos SUAS possuem direitos a oferta de serviços e benefícios isso parece estar extremamente relacionado uma gestão eficiente e um trabalho qualificado como que esse direito se expressa na realidade eu acho que todo direito eu acho não tenho certeza né todo direito ele só se dá a partir do reconhecimento dele né o usuário precisa reconhecer que ele tem direito e a partir disso ele busca né ele vai em busca eu penso que o próprio o próprio MDS a própria Senarque né a Secretaria Nacional de Renda e Cidadania né a Secretaria de Fortalecimento de Vínculos a própria SNAS ela ela acho que o governo federal eu vou recomeçar o governo federal ele 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 está trazendo toda a política né de base que o usuário carece ele traz isso o que que o que que eu vejo que está faltando é que lá na ponta a própria gestão é os entes federados além de não compartilharem né de fazer de fazer o cofinanciamento correto como ele deveria acontecer eles também não executam da forma como é orientada né eu acho que umas duas semanas atrás estive numa conferência municipal que era na fronteira por exemplo né onde a gente percebe que ainda é muito precário né os serviços chegam mas eles não são executados e por que não se executa o serviço porque não existe controle social não existe monitoramento as pessoas hoje já não querem mais nem participar de conferências municipais justamente por que porque acha que não tem uma continuidade então a gente está aqui para ajudar nisso então Alceu Aldenora muito obrigada pela presença de vocês mas nosso programa está se encerrando ok o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome agradece a sua audiência e a parceria com a NBR nós ficamos por aqui lembrando que as dúvidas podem ser esclarecidas pelo centro pela central de relacionamento do MDS no telefone 0800 707 2003 e pelo e-mail redeprivadasuas arroba mds .gov.br até a próxima e aí e aí e aí E aí e aí e aí Tchau, tchau.